Acionando Natália Mendonça ao vivo aqui no Balanço Geral, a Natália acompanha uma grande operação da Polícia Civil que prendeu um traficante que morava num condomínio de luxo aqui de Goiânia. É, um condomínio de luxo era a moradia desse traficante e a Natália tem os detalhes. Natália, muito boa tarde pra você. E não é qualquer condomínio de luxo não, viu, Loares? Luxo do luxo. Nove pessoas presas até agora, vou conversar aqui com o delegado Raniel Almeida. Delegado, explica pra gente como é que essa operação começou, essa investigação, os motivos e onde essas pessoas foram presas. Boa tarde. Muito boa tarde a todos. Essa operação já vem acontecendo há muitos meses. Na primeira fase, sete pessoas que também são membros dessa organização criminosa já haviam sido presas pela DENARC, inclusive já foram condenados pela Justiça. A gente verificou ao fim da primeira operação que mesmo após essa deflagração, a quadrilha continuava funcionando completamente. Isso muito em virtude de que o líder não havia sido preso, que é o Baltazar Cabral Júnior. Então a gente continuou investigando e em meados desse ano a gente conseguiu desarticular um laboratório de drogas com grande capacidade que pertencia a essa quadrilha. Então a gente conseguiu identificar todos os membros, desde a liderança, centrais telefônicas dessa quadrilha, as pessoas responsáveis por entregar as drogas, quem cuidava dos laboratórios de drogas e também as pessoas que faziam a parte de lavagem de dinheiro. Essas pessoas foram presas hoje em Goiânia, São Luís dos Montes Belos e Brasília. Delegado, como é que era a movimentação, o dinheiro mesmo que essa organização criminosa conseguia movimentar e o estilo de vida desse criminoso também? Principalmente o líder, levava uma vida de luxo, num condomínio de luxo, vários carros. A gente tem notícia aí de que tem um patrimônio imobiliário relevante. Eles movimentaram pelo menos 13 milhões de reais entre 2023 e 2024. Isso porque a gente está falando apenas de uma fração do que a quadrilha movimentou, porque isso é apenas nas contas bancárias. Ainda a aquisição de bens móveis, imóveis e também dinheiro em espécie. Essa operação termina hoje? Tem continuidade? Não, ela vai continuar, até porque hoje a gente fez a apreensão de diversos aparelhos celulares, que vão permitir que a gente aprofunde na investigação, que já está robusta o suficiente, mas para que a gente consiga verificar, identificar e atacar o patrimônio dessa quadrilha. Excelente. Obrigada, viu, delegado, pelas informações. Olá, Ares. Obrigado, Natália. Obrigado pela informação. A gente está vendo aí, né, a cada dia que passa, grandes traficantes morando em condomínios de luxo. E aí, uma explicação muito simples, viu, Natália? Por que muitos barões da droga escolhem Goiânia e escolhem o Centro-Oeste? Porque aqui é comum, gente rica aqui em Goiás é comum, gente com um carro importado de 3, 4 milhões é a coisa mais comum que tem. Você sai aqui na rua, sobe a 85, em meia hora você cruza com duas, três Ferraris, Porsche, esses carros de luxo não chamam a atenção de ninguém. Enquanto que em outras cidades, uma Ferrari na rua é uma novidade. Então, por isso que muitas quadrilhas optam por lavar o dinheiro aqui no estado de Goiás. Gente rica em Goiás é a coisa mais comum que existe. E aí, né, todo mundo aí está vendo, o camarada está lá no condomínio de luxo, está sentando carrão, que seria mais um rico de Goiânia, mas estava aí num condomínio de luxo, onde moram muitas celebridades, muitos milionários de Goiás, está lá o cara envolvido com um grande esquema de tráfico de drogas, como a gente já mostrou outras vezes aqui em Goiânia.